Graças a Deus, em todos os ciclos da vida, cada um sempre tem que entender as fases por que cada um passa, desde quando se nasce, até chegar a se tornar um ancião, em todos os momentos, tu tem que saber viver o momento e saber se preparar para as próximas fases, mas, os que cultivam o solo, sempre sabem o período certo de plantar, para poder saber o tempo de colher, sempre sabem que não se pode repetir a mesma cultura, sempre no mesmo solo, porque isso degrada o solo, façam que a terra fique pobre, com isso não produz, porque que a vida tem que haver mais mudanças para poder se melhorar, só tu cai no desânimo, mesmo que as coisas pareçam estar bem, tu perde a motivação para poder conquistar algo melhor, perde o sentido, por que vem as fases de aprendizado e adaptação? quando Deus manda-os e permite-os que os reencarnem, é para que o sentido de sua vida ganhe uma motivação maior, pois aqueles que se assolam, diante da fase ou dos problemas que estão, se não houver essa ajuda de motivação, ele não consegue alcançar prosperidade, não consegue resolver os problemas, percebam que as vezes, nós insistimos em ensinar algumas coisas em que alguns insistem em nada a fazer, porque acham não necessários, tudo precisa de uma energia diferente para poder motivar, isso instiga a fé, as mudanças, para que todas as coisas que tu desejas alcançar, tu consiga mentalizá-los e que tu consiga materializá-los, quando se ensina, que desde o princípio da criação, a luz prevaleceu sobre as trevas, é só para quem estuda um pouquinho a Bíblia, vai saber entender desde os ensinamentos, que foram transcritos por Moisés, a Gênesis, para poder ensinar o povo, de onde vem, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, o poder, o poder da criação, o poder do começo, o poder da vida, nada existia antes disso, existia apenas o vácuo e nada, para que se começasse tudo, o primeiro sinal foi, faça-te a luz, observando os ensinamentos dos nossos irmãos, é preciso fazer com que uma luz se acenda sobre a tua mente, mas que tu permita que essa luz interaja entre os conhecimentos que tu tem e entre aquilo que lhes é oferecido, se o que é oferecido a mente não aceita, tu vai continuar exatamente dentro do mesmo vácuo, dentro das mesmas formas pensamentos, agindo sempre das mesmas formas, é necessário mudar os caminhos, para poder entender melhor a situação que vive, para poder solucionar, porque é necessário a interiorização, porque a partir do momento que tu se isola do barulho externo, tu começa a se ouvir, tu começa a sentir os teus sentimentos, e tu começa a se analisar, nenhuma concentração é alcançada, se qualquer barulho externo interfere, sempre tem que buscar a paz interior, não importa o local, onde esteja, para poder tu se encontrar, a partir do momento em que tua mente, começa a formar esta luz, não importa a gravidade do problema que tenha, sempre vai aparecer uma resposta, uma solução, e nem sempre a solução é tão fácil, quantas vezes, gostaríamos que fosse sobre a vida de cada um, entendendo o princípio do agricultor, que ele tem que saber escolher a semente, e tem que preparar o solo, se ele não escolhe a boa semente, nem que ele tenha um bom solo, ele não tem bons frutos, e se ele tem boa semente, e não prepara o solo, ele também não terá bons frutos, presta atenção como tu tem que agir em tua vida, tem que haver tempo para tudo, tempo para tu meditar, tempo para tu verificar o que vai fazer, para não se precipitar em julgar, decidir, ou exagerar em algumas coisas, para que você saiba, o período certo que cada coisa vem para você, leva-se uma vida inteira, de prejuízos, não é em um mês, ou um ano, que tudo vai se resolver, é só lembrar, de que forma foram plantadas as sementes da tua vida, sementes que envolvem, relacionamento familiar, que envolvem a sua saúde, que envolvem o seu futuro financeiro, que envolvem o seu futuro espiritual, que tipo de semente, foi semeada por cada um, que tipos de atitude, tu vem tomando ao longo da sua vida, para que tu, quando chegar ao período, de tornar-se um ancião, onde vai valer mais, toda a sua experiência, do que sua força física, onde toda a sua capacidade, vai estar ali aflorada, para que você, possa, viver em paz, preste atenção, a tudo, que vem sendo plantado, e a tudo, que nós ensinamos, como, escolher melhor as sementes, escolher melhor as companhias, escolher melhor as linhas, de pensamentos, as atitudes, que cada um precisa tomar, porque, todos tem que, procurar e entender, que existem leis, que geram, o universo, que giram em torno da terra, e de todos os órbios, e planetas existentes, a lei de causa e efeito, ação e reação, e do livre arbítrio, por que que nós ensinamos, porque nós não podemos, fazer sua parte, e nem podemos obrigá-los, nós mostramos as razões, mostramos que, os frutos, que estão sendo colhidos agora, são de uma semeadura, de longas datas, querendo ou não querendo, nasce, são as sementes, mal escolhidas, de atitudes, mal gerenciadas, que foram gerando, os problemas, hoje, que trazem conflitos, familiares, conflitos, de relacionamentos, conflitos, em situações, financeiras, e não é simplesmente, tu pegar um trator, devastar tudo, para começar tudo de novo, tu não pode fazer isso, com a sua vida, mas tem que começar, a corrigir, assim como, o agricultor, vai procurar, corrigir o solo, para não ter erosão, não ter pragas, para que, boas sementes, daquelas sementes ruins, ele possa, separar, para que o novo plantio, ele possa fazer, assim, conseguir, e resolver, todos os problemas, daqui adiante, são as atitudes, que vai tomar, daqui para frente, que vai lhe gerar, um futuro, mais tranquilo, lamentar, o que plantou, não vai mudar, a condição, da semente, que germinou, já foi feito, mas pode mudar, daqui para frente, nas atitudes, em relação, ao que você tem, ao que você é, a sua fé, sua crença, e ao que você deseja alcançar, a sua prosperidade, e os resultados, que sua prosperidade, pode lhe trazer, diante, de um conjunto, de atitudes, tão necessárias, a tua vida, o primeiro passo, é sua paz de espírito, você tem que aprender, a se interiorizar, ou seja, você tem que ter, um tempinho, para você, meditar, refletir, sobre a sua vida, e a partir, desse momento, de tudo, o que está errado, o arrependimento, só vai lhe servir, se a atitude, começar a mudar, se tu também, ficar depressivo, e se condenando, por tudo, que fez de errado, você vai continuar depressivo, o tempo vai passar, e não vai ter, colheitas, porque não vai ter, semeaduras, sempre dá tempo, de corrigir uma vida, sempre dá tempo, de corrigir um mal, sempre dá tempo, de arrumar as coisas, mas o querer, tem que se fazer, aquilo que vai, rezar, não basta, simplesmente, o agricultor, ficar rezando, para que Deus, mande a chuva, aí Deus, manda uma chuva, torrencial, mas o que ele, fez para poder, preservar a água, que vem do céu, tudo escorreu, para o rio, daí a pouco, a terra dele, está seca, outra vez, ele ficou esperando, que Deus mandasse, Deus mandou, e ele não, soube aproveitar, quando nós, trazemos, cada ensinamento, para vocês, é para que vocês, aprendam, a guardar, com vocês, cultivar, o ensinamento, praticá-lo, e com isso, fazer as realizações, começarem a acontecer, entendam uma coisa, quanto mais, tu fala do mal, mais, o mal, ganha força, quanto mais, propaga, alguma coisa ruim, mais, ela aumenta, prestem atenção, o problema, não sai da sua cabeça, depois, ele entra, na tua alma, aí tu já não consegue, mais dormir, já não consegue, mais se concentrar, no estudo, no trabalho, aí parece, estar tudo, contra você, mas presta atenção, as palavras, que são proferidas, durante o dia, um exercício, em que sua mente, precisa se readaptar, lembra, é um longo período, de uma vida, que gerou, as condições, que estão vivendo agora, para que daqui, para frente, tu comece, a colher frutos, nós ensinamos, passo a passo, primeiro, a tua alma, segundo, o seu habitat, o seu comportamento, dentro da sua casa, o seu estado, de fé, e prática, o seu estado, de concentração, diante das atitudes, que tu vai, tomando, mesmo, colhendo os frutos, que plantou, no passado, e que ao mesmo tempo, tu tem que saber, separar, os frutos ruins, o jolho e o trigo, saber separar, o trigo do jolho, para que o trigo, depois possa ser plantado, novamente, e mesmo colhendo, algumas coisas ruins, já começando, a receber, o que é bom, o resultado, acontece, o nosso trabalho, é restabelecer, lhes a saúde, abrir, lhes caminhos, ensinar, lhes, como alcançar, prosperidade, ensinar, lhes, como cultivar, o bom ambiente, em sua casa, porque esse conjunto, de ações, que vai lhe fazer feliz, não é apenas, resolvendo um problema, aqui temos, problemas financeiros, se resolver, o problema financeiro, não vai resolver, o problema familiar, se resolver, só o problema familiar, não vai resolver, o problema financeiro, se resolver, o problema de saúde, ainda assim, não vai resolver, o problema familiar, a mudança, tem que partir, da intimidade, de cada um, a um conjunto, de ações, para os próximos, anos, de suas vidas, não para hoje, e nem só amanhã, tu tem, uma vida toda, para viver bem, e não esperar, que, seja lá, o que Deus quiser, quer resolver, o problema hoje, e vamos ver, o que acontecer, não, dá para se planejar, o agricultor, ele planeja, todas as culturas, que ele vai plantar, ao longo dos anos, porque, uma cultura, vai, suprir, o solo, dos nutrientes, para que a próxima cultura, a próxima planta dele, consiga restabelecer, a riqueza do solo, assim é a tua vida, Deus os bendiga, Amém.